Está começando nossa língua portuguesa. No programa de hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar a você um dos nomes mais importantes da nossa cultura popular. Mestre Mário Lago, ator, poeta, escritor, compositor de música popular e tudo mais. Mário é lenda viva, personagem, testemunha de toda a nossa história recente. E ele vai falar um pouquinho disso tudo aqui com a gente. Eu volto já já. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe Mário Lago, que dispensa apresentação. O Brasil todo conhece seu trabalho, Mário. Você que brilhou e brilha numa série de territórios da cultura. E eu começaria falando, Mário, você é filho de maestro, né? Seu pai era maestro. Meu pai era maestro. Também violinista, pianista e maestro também. Filho de músicos. Minha mãe, filha de músicos e irmã de músicos. Consequentemente, do que eu saí, só podia sair. Estudei direito, mas botei o diploma em cima do armário. Fiz a vontade de minha mãe, agora vou fazer o que quero. Foi ela que quis que você fizesse... Olha, eu consegui dizer você, tá vendo? Combinamos tanto isso lá fora e eu consegui aqui. Foi ela que quis que você fizesse direito. Porque minha mãe tinha um grande sonho na vida dela. Eu era magro, alto. Eu tinha um bom físico para usar a casaca. Então minha mãe queria primeiro que eu fosse concertista. Estudei piano até o sexto ano com a dona Lucília Vila Lobos. Mas no sexto ano eu já comecei a gostar de samba, larguei. Então minha mãe ficou com o delírio do embaixador. Eu tinha um físico para embaixador, podia usar a casaca, não? Eu tinha um físico para a casaca. Itamaraty. Não. Eu fui usar a casaca numa peça com um ator. Sim. E isso tudo nos leva a pensar no seguinte, tem a ver a história da formalidade, do formalismo? Nessa época as pessoas tinham esses desejos de cumprir essas etapas de formalidade, o filho médico, o engenheiro, o advogado, essa história toda? E no século passado também tinha o filho padre, não é? Padre também. E no meu tempo, eu sou de 1911, era um doutor na família, era importante, não é? Sim, sim. E eu fiz a vontade da vela, está aqui o diploma da mamãe. Fui para a mamãe. Bom, e me diga uma coisa, o parnasianismo ainda dava os seus suspiros. Isso tem a ver com a sua formação de poeta? Que herança você recebeu dos parnasianos? Como é que foi o seu despertar para o texto, para a escrita, juntando com essa coisa do direito e por aí vai? Como é que é essa história? Bom, como eu vinha dizendo, eu me tornei leitor mesmo, ledor, no Colégio Pedro II, em 1923. Por quê? Faltou um professor, então tinha aquela hora vaga, vamos para a biblioteca. E eu, professor de física, eu fui para a biblioteca e pedi um livro de física. E o bibliotecário, que era o Jarbas Andréa, disse, meu filho, se você não teve aula de física, por que vai estudar física? Olha, eu vou dar para você ler Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Marcos Machado e Assis. E foi como eu me vixei em ler. E evidentemente eu sou da época, do parnasianismo, né? Sim. Eu vi lá que eu recitava os potes, né? De forma que foi essa formação toda minha, né? Depois me tinha sempre com teatro, assistindo muito teatro. Via Pocop Ferreira, via o Paul do Froz representar. Eu sempre tive uma quedazinha para o teatro, né? Mas eu quero voltar ainda ao estudante, Mário Lago. Você teve aula com o Antenor Nascentes, é isso? E José Oiticica, no Colégio Pedro II. E o Antenor Nascentes, para quem não sabe, é um dos grandes linguistas deste país. Deixou uma obra toda, aliás, um trabalho dele é importante, são os dicionários dele. E toda obra linguística do Antenor Nascentes, que você que quer estudar letras, que quer estudar língua, precisa conhecer. E é... Diga, diga, diga. Eu até, quando encontrei com ele, é porque eu fui banco de honra com ele, né? No Colégio Pedro II. Eu, quando encontrei com ele, estava Aurora, fazendo sucesso, eu digo, professor, eu quero lhe pedir desculpa, né? Eu vejo só que bom que era, e não que bom seria. Ele disse, não, meu filho, esse que bom que era, esse que aqui, justificou, era... Ficou mais gostoso, ficou mais... Como os italianos dizem, orechiabile. E ele era a favor da escrita já simplificada, isso antes, da reforma de 43? Simplificada, ele, ela com um L só, de tongs, que tinha um PH, que tinha no meio, tísica, sem o FI, T, I, Y, não é? Era tísica demais, por isso que ninguém ficava bom de tísica, porque era uma palavra tão complicada para escrever, que a pessoa, quando acabava de dizer a palavra, estava tísico. Você pegou a reforma de 43, houve uma reforma ortográfica em 1943, você pegou a mini-reforma de 71, né? E estão querendo fazer outra aí, né? Estão querendo... O que você pensa disso? Como é que essas reformas passaram pela sua vida? Olha, eu vou decepcionar vocês, porque eu não conheço a reforma de 43. Nunca tive peito, vamos dizer, fôlego, para ler uma reforma. E aí, artigo, item, parágrafo, razão por que eu abandonei o curso de Direito, era muito artigo para mim. E eu não tenho essa disciplina, não, sabe? E eu cometo erros de grafia, eu sei que cometo erros. Quer dizer, por que não foi tão, tão assim, rígida quanto era o pensamento oito ciclo dos anos nascentes, né? Sim. De forma que, para algumas coisas, como é conservado, por exemplo, nascer. Por que este S, se nós não dizemos? O brasileiro não diz o S. O português diz. O português diz na Xer, né? Ele diz, é. Excelência, para que o X? O português diz Excelência. O X, no nosso Excelência brasileiro, é propagaio de pirata. Não vai dizer mesmo, né? Quer dizer, você ignorou solenemente as... Assim, qualquer reforma. As reformas todas. Mas vamos lá, vamos voltar a falar da criação de texto. Como é que você escreve uma letra de música e como é que você escreve um poema, porque você fez as duas coisas em abundância? Qual é a diferença para você entre escrever letra de música e escrever poesia, escrever outras coisas? Olha, a diferença não existe. Porque eu tenho um princípio, tudo que eu faço é sempre com absoluta paixão. Eu fico concentrado naquilo e estou apaixonado por aquilo. No momento, minha grande paixão é essa entrevista. Fazendo uma letra de samba, a minha paixão é quando estou fazendo letra de samba. Quando vou fazer, que eu não chamo de poema, uns versos diferentes, a minha paixão é aquela. De forma que tudo é produto de espontaneidade. Nunca fiquei assim, pensando, quer aí, deixa eu fazer um poema sobre isto. Não, é o que vem. O que vem serve. Se veio naturalmente, serve. Você chega a, por exemplo, no livro que você escreveu, daqui a pouco a gente vai até mostrar, o 16 Linhas Cravadas, você se impôs a disciplina de que cada história teria 16 linhas, né? É. Cravadas, né? Por que esse número cabalístico e como é que foi fazer isso? Não, não houve nada de cabalístico. Não foi 16, não podia sair 22, 40. Era um treino meu, porque eu gosto muito de quadra, né? É. Gosto muito de quadra. É. Então, fazer uma prosa assim, mas que tenha um limite. É. Vou tentar. E foi um exercício para mim maravilhoso, né? Um problema de miniaturizar uma história, né? E deu muito trabalho, né? Porque você sabe, você faz um organograma, bom. Essa história, você já pensa no organograma, assim, tirando as gorduras, né? É. Agora, quando vai para a máquina, a imaginação vai solta. Você escreve na máquina? Na máquina. Nunca computador. Eu tenho um profundo respeito para aquilo. Excelentíssimo senhor. É. Mas, quando você chega na máquina, você vai a 40 linhas. É. E aí, aí é que é o gostoso da história, Pascual. Você tem que passar aquilo para 16. É. Você sofre, como se estivesse fazendo um parricídio, né? É. Esta frase é tão bonita, tá? Podia até fazer parte de uma antologia poética, mas não dá. Eu tenho que fazer 16. Então, você vai matando filhos, porque a palavra é filho. O que você escreve é filho. Você vai matando filhos, até chegar a 16 linhas. Mas que não seja uma ficha técnica. Tem que conservar um sabor de história. É uma narrativa, né? Quando consigo aquilo, é uma delícia. Pô, está aqui feito. E você conseguiu muitas delícias nesse livro, porque algumas histórias... Obrigado pelas delícias. Nossa senhora, algumas histórias são saborosíssimas. Aquela que você fala do professor de português, do verbo suicidar. Eu queria até que você lembrasse, como apresentasse aqui para o nosso telespectador. Teve até um problema de revisão, mas conte, conte para a gente. Não, foi o seguinte, aquele professor era um professor de português amado pelos alunos. Era um presente do céu ser aluno dele. Até os outros professores tinham uma certa inveja dele. Porque todos os alunos estavam sempre com aquele professor. Na hora da formatura, era o patrono da classe. E ele era muito rígido. Ele passava o tempo todo com regrinhas, com gramatiquices, né? Então, o verbo suicidar, não existe o verbo suicidar. O verbo é suicidar, porque sui já é um reflexo. E vem, é suicidar-se. Um dia ele foi para casa, não avisou, ele saiu mais cedo do colégio, não avisou, né? Que estava indo para casa. Quando chegou, estava a esposa dele embaixo de um ônibus, dois mais revoltos do que... Madre saca e tal. E ele deixou um bilhete lacônico. Adélia suicidou-me. Foi uma invenção, meu amigo. Mas é uma tese linguística maravilhosa esse texto, porque... Põe em discussão toda a questão do... Toda a questão. Quer dizer, quando chega numa reação pessoal, esqueceu tudo, né? Foi um traído como outro qualquer, né? O traído não conhece gramática. Pois é. E o mais interessante é que o revisor meteu os pés pelas mãos... Ah, votou suicidou-se. Você escreveu Adélia suicidou-me. Suicidou-me. E ele votou suicidou-se. Não só no próprio texto, como na contracapa. Na contracapa. Na contracapa do livro. E na contracapa eu não corrigi. É. Aliás, o Milo Fernandes dizia ou diz que ele é contra a pena de morte, com exceção de revisor, né? E eu digo que o revisor, como se filete, faz filho na mulher dos outros. Terrível. Ô, Mário, nesse livro também, você fala das figuerias. Filiadas. É isso? É, filiadas. Textos que você escreveu na época do general Figueiredo, né? E num dos textos você fala do verbo explodir, né? É. Porque o Figueiredo, numa famosa declaração, disse, se alguém tentar impedir a democracia que eu vou implantar nesse país, eu mando prender, bater, arrebentar, eu expludo. Expludo. Né? Ele disse, eu expludo. É, expludo. É, ele disse, eu expludo. E você faz um comentáriozinho muito interessante num dos trechos dessas figuerias. Você podia? Ah, já não me lembro. Não lembra? Exatamente. Não? Ele fala... É porque mexe com língua também? E você acha que até submeteu o texto, mandou o texto, ou o Drummond leu, sabe Deus como? Não, Drummond é outra coisa que eu já já vou contar a respeito de Figueiredo. Mas não me lembro. Então, diga de Drummond. A minha casa é muito distraída, sabe? Todos nós na casa somos distraídos. Um dia, bateram a porta, um cidadão entregou, isso aqui é para o Mar do Lago. É. Uma coisa grande, um embrulho grande. Quando eu cheguei... Agora, quem recebeu, depois que a pessoa foi embora, espera aí, parece que era o cara do Drummond de Andrade. Uma edição de luxo do Dom Pichote, que eu até transcrevo a dedicatória. Essa dedicatória, para mim, foi manada do céu durante seis meses. É. Eu passei a chamar todo mundo de burro. Eu tinha... Tinha aquelas palavras do cara do Drummond de Andrade, o resto era tudo testemunho. Ninguém valia nada perto de mim. Era eu, o cara do Drummond de Andrade e um dos outros. E aí, ele, de fato, ele disse que você devia tocar a bola para frente. Ele tinha renascido a sátia poética. Porque nós vivíamos um período complicado, conturbado. Havia quem dissesse que mexer com o Figueiredo talvez colocasse em risco todo o processo de abertura. Você se viu até numa situação delicada em relação a isso. Só publiquei aqueles. É. Aquele primeiro canto, né? E o Drummond, quando nos encontravam, eu falava, mas acaba aqui. O homem está dizendo tanta besteira, acaba. Mas aí, gato escaldado, água fria, tem medo. Eu conheço, cadeia muito. Não, pera aí. Aí já passa o seu negócio pessoal. É. Pessoal. Acaso, pessoais são incríveis. Por exemplo, meu filho tem uma fazenda, quer invalir a minha fazenda, eu mando um exército. Essas coisas são sempre muito perigosas, né? De forma que... Eu não sei nem por que eu falei nisso agora, mas está falado. Está falado. De forma que eu digo, não. Fui fazendo, mas guardei. E agora, então, não é mais uma afronta, é uma gozação, né? Por isso que eu publiquei todo ele, né? E já que você não se lembra, eu peço permissão, a história do explodir, até para satirizar, você dizia que... E agora, como é que vai ser o verbo, né? Eu explodo, mas o verbo não é explodir, o verbo é explodir, e você satiriza dizendo que um... Alguém, que eu não lembro mais, uma autoridade daquelas, diz, não, passa a valer o verbo explodir, como quem diz. Até nisso eles mexem, eles podem tudo, e mexem até por decreto, na conjugação do verbo, e no próprio verbo, né? No verbo explodir. Você foi muito perseguido por várias ditaduras e várias... Eu conheci Estado Novo, e conheci em 64. A primeira vez que me convidaram para ficar retido foi em 32. Eu era estudando de Direito ainda. Depois, 41, 46, 49, 64, 69. Nossa Senhora, é muita coisa. Quando sair a chuva é para se molhar. Eu, quando entrei, adotei uma filosofia, incorporei a minha ideologia, eu já sabia tudo o que podia acontecer. Fora que não é surpresa, né? Agora, realmente, na primeira cadeia, eu levei um susto desgraçado. É. Quando eu me vi sozinho na sala, no hospital do Exército, lá no Cajor, eu me lembrei de um livro que havia do Lenine, se for desprezo o camarada, o comportamento do preso. E eu comecei a lucubrar, não é? Mas, sim, começaram a baixar o pau. Até que ponto eu vou resistir? Quer dizer, começa aquela angústia, não é? Porque a primeira prisão é com o primeiro sutiã, você não esquece. Sim. E está aquele negócio... Eu estava naquela angústia, a luz vinha de fora, ou a sala não tinha luz. Aparece uma silhueta, culote, cap, e eu digo, iiii, chegou. O cara disse, olha, rapaz, se você tem algum papel que comprometa, vai ali no banheiro, rasca tudo no vaso sanitário e puxa a volta. Eu fico aqui. Quando eu saí do banheiro, que como todo esquerdo aqui esse prédio, eu estava cheio de papel. Quando eu saí do banheiro, eu fui abrindo a porta para sair, o cara saiu. Foi embora, eu nunca soube quem é. Uma solidariedade assim, espontânea. Isso é uma coisa impressionante. Não, não, não. Cadê? Tem umas coisas muito engraçadas. Em 64, tinha gente que deixava comida na porta da minha casa e ia embora. Tocava a campainha e saía. É gostoso você sentir que há um clima para você pensar de assim ou assado. E qual é uma história importante que aconteceu com você em 44? Um interrogatório especial, particular, o que você podia... Não, foi ali que eu levei um cassação. Bom, ali eu que provoquei. Eu provoquei porque eu, antes de me mandar para ter atenção, o delegado fez umas perguntas, assim, rotina, para atualizar para o Antoário. O senhor, onde é que trabalha? Eu digo, os senhores sabem, rádio, mas o que me diga? Ah, quanto ganha? 1.500 cruzados. Ah, tá bem, pode ir. Não, tem mais. Eu ganho 1.500 cruzados ou cruzeiros com o radioator. Agora, para escrever, eu ganho mais 1.500 cruzados. Pode ir. Eu tenho mais. Mais? Eu tenho 250 cruzados de adicionais para ensaiar o que escrevo. Ele começou a fazer a conta. 1.500, mais 1.500, 3.000, mais 2.000, 3.250. Esse comunista aqui da mãe ganha mais do que eu. Aí que resolvi me divertir a coisa do delegado, né? Quando ele dizia, pode ir. Eu digo, tem mais. Mais? Sim, direitos autorais, né? Nada além, enquanto haver saudade, dá-me tuas mãos. Número 1, eu sei, eu conheço o repertório. Minha mulher canta todas essas besteiras que tocam no rádio. Eu continuei. Devolve, será, fracassa, aurora. Tá bem, pode ir. Tem mais. Mais? Venda de disco, né? E sempre dá uma média assim, uns 2.000, com os direitos autorais, 3.000. É andar por aí. Eles dizem, tá bem, pode ir. Tem mais. Mais, menagens de parto e piano. Isso tá pouco, realmente. Dá sete senhores, olha só. Tudo isso com sambas, senhor Mário Lago. E com a consciência tranquila, senhor Tebrigado. Aí um tira que tava até me deu um cachaçal com o quadro, bati com a cadeira. Com a cara lá mesmo. Nossa senhora. Mário, você falou de tantas músicas aí, a gente vai falar disso num próximo programa que a gente vai fazer, né? Por enquanto fica pro telespectador o convite pro próximo programa do qual participará Mário Lago. A gente vai pra um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mário Lago dedicou uma de suas delícias, desta delícia que é o 16 linhas cravadas, a uma história maravilhosa sobre o X aqui. Eu peço licença a você, Mário, pra ler. Pra mim é uma honra. Puxa vida. No quadro negro estava escrito que as palavras com acentuação tônica na última sílaba são oxítonas. E Nino quis saber como se pronunciava aquele X. Como se fosse CS. O ano letivo estava no fim e Nino perguntou quando seriam os exames. Não é exames, Nino. A tia disse que X se diz X. Na palavra oxítona, em exame soa como Z. Nino tinha 15 anos e ainda no primeiro grau. Seu pai prometeu férias na Disneylândia se passasse. Inútil. Reprovado. Tia, dei vexame. Não é vexame. A tia falou X vale Z. Em exame, em vexame, é como se o X fosse CH. O menino descendia de italianos. Sua aprovação envolvia honra à pátria. Três explicadores. Nota 9 na recuperação. Muito bem, Nino. Tia, eu sou o máximo. Não é máximo, menino. X não é igual a CH? Em vexame, em máximo, o X soa como C. Mas você passou. Ótimo. Eram textos fáceis. Eram textos fáceis. Na palavra textos, o X se pronuncia como S. As primeiras vítimas da fúria de Nino foram Ximena, a professora, seu irmão Alexandre e o Xavier da farmácia. Eu imagino que não aconteceu. No manicômio judiciário, onde está há 20 anos, já matou o X, enfermeiro-chefe e um chinês. Porque acha que a palavra se escreve com X. O X é para tudo isso mesmo? Pois é. Devia haver um movimento dos filólogos para tirar tanto emprego do X. É marajado o alfabeto. Ele vive de... Excelência, então, é papagaio de pirata, que ninguém no Brasil diz excelência. Só o português é que diz. Falta muito pernigoto para dizer. Mas diz, excelência. Nós não. Nós dizemos excelência. Então, o X é papagaio de pirata. Essa história é genial, saborosíssima, delícia das delícias. Aliás, nós separamos aqui algumas canções em que aparecem algumas palavras com o tal do X. Numa delas, daqui para o Meyer, de Ed Mota e Chico Amaral, o que é que acontece? Pois é, o táxi, né? Esse X de táxi, né, Mário? Táxi, em compensação, no zóio de Lula com o Charlie Brown Jr. Veja lá o que acontece. Trouxe, que muita gente até diz trouxe. É, como se fossem dois S. É, trouxe. E depois deixe, deixe viver, deixe ficar, né? O X agora, como a gente diz, X com valor de CH. Mas, na verdade, é o único caso em que o X tem som de X mesmo, né? Porque o X de deixar tem som. De deixar, é CH. E uma outra do Djavan. Vamos lá. Teu olhar não me diz exato quem tu és. De, como se fossem dizer, né? De exame e por aí vai. Mário, delícia, hein? Parabéns, maravilha. Quem não conseguir aprender como se usa o X com esse texto, pelo menos morre de rir. É isso. Nossa língua. Você já ouviu o termo Ghost Writer? Ghost Writer é o escritor que, sob encomenda, escreve um livro para outro escritor que é quem assina a obra. Literalmente, o termo significa escritor fantasma. Ghost, em inglês, significa fantasma, espírito. Writer, aquele que escreve, escritor, trata-se de uma profissão bastante comum na indústria de bestsellers, livros bem vendidos. Pois não é que uma equipe de televisão, a mesma que fez o Vila Sésamo americano, tomou o termo Ghost Writer ao pé da letra e criou a série O Fantasma Escritor? O personagem principal é uma alma penada, que adora escrever, até porque não tem outro meio de se comunicar. E adora decifrar enigmas. Para isso, ele conta com a ajuda preciosa de crianças inteligentes e também aficionadas por charadas e criptogramas. Cada uma delas traz consigo um caderno, onde o escritor desencarnado possa pintar e bordar, isto é, escrever. Para acompanhar a trama, é preciso estar de olho nos textos que a simpática turminha vai escrevendo. Dessa maneira, você vê, ouve e lê a história. É bastante divertido e você pode bancar também o detetive. É o número de armário, Leni. O número de armário. É o número do armário do membro da equipe do CAD. É por aqui, vamos. Aqui, achei. Mas de quem é esse armário? Fiquei esperando perto do armário 163, mas não vi ninguém. Quem sabe a pessoa saiu cedo da escola? É, para roubar uma criancinha. Espero que o Jamal tenha mais sorte na secretaria da escola. E aí? Nada. A secretária não quis me dar o nome do aluno que usa o armário 163. Morremos na praia. A série O Fantasma, o escritor, está sendo exibida pela TV Cultura, de segunda a sexta-feira, às quatro da tarde. Não deixe de ver, é muito interessante. O que é isso? Nossa língua, nós, nossa língua.